Olá galera, tudo bem? Aqui é o G.A. Hoje eu vou fazer mais um vídeo sobre matérias do Fantástico. Acho que o Fantástico tem uma tara por fuzil. Eu acho que ele... Tem alguém lá que gosta tanto de fuzil que até é meio estranho, mas tudo bem. Eles fizeram uma matéria sobre... O título da matéria... Eles mudaram, né? Mas era... Traficantes montam fuzis com peças. E aí eles mudaram depois pra... Traficantes montam fuzis com peças contrabandeadas. Ficou um pouco melhor o título. Assim, eu não sei em relação ao Fantástico, mas... Eu acho que eles, com um carro, não é uma prensa mágica que faz pum e sai um carro. Peças são necessárias pra montar um fuzil. Esse fuzil aqui é um R15, tá? Ele abre aqui no meio, tá? Você tira isso daqui. Aqui tem peças que são montadas dentro do fuzil. Aqui tem o ferrolho, são peças. Tudo isso aqui você pode desmontar. Uau! E você pode montar de novo. Nossa! Descobriram uma coisa muito interessante. Eu nunca tinha reparado nisso. Nem eu, nem o pessoal, o law enforcement, os policiais, nem traficantes. Nunca tinha reparado o que dava pra desmontar e montar. Então, é... Eles fazem, às vezes, umas constatações meio ridículas. É até engraçado de ver as reportagens do Fantástico. O pessoal que deu entrevista lá, alguns dos policiais, falaram coisas interessantes, certas, corretas até, do ponto de vista técnico. Mas o Fantástico, ele consegue... É óbvio que ele põe o viés dele e faz aquilo só ridículo, né? Eles falaram que os traficantes estão importando peças separadas de fuzis, de seja lá do que for, e estão montando ilegalmente no Brasil. E tudo bem, isso aí não é uma novidade pra mim. E aí eles estão dizendo que isso é feito em escala industrial, com profissionais, e são necessárias ferramentas de precisão, não lembro direito a linguagem, pra poder montar um fuzil como esse aqui, como um R15 100% funcional. Eu montei esse fuzil aqui com um martelo, tá? Eu não tinha nenhuma ferramenta especial. Esse fuzil aqui é extremamente funcional. Eu adoro atirar com ele, é muito gostoso. E eu montei ele com um martelo. Eu montei todas as peças, parafusinhos, uma chave de fenda, mas nada assim do outro mundo, ferramentas especiais. Assim, com um martelo, uma chave de fenda, você monta um fuzil R15, um AK-47, seja lá, qualquer fuzil, um FAL. Você sabe que quem é do exército, da polícia, sabe que dá pra desmontar um FAL. Se você quiser exportar peças de FAL pro Brasil, é possível. Você separar o fuzil em diversas peças diferentes e exportar. Até é legal, em muitos casos, fazer isso, tá? Eles reclamam que... Ah, eles falam um negócio muito engraçado. Tipo, se você montar um fuzil genérico, ele é tão mortal quanto um de marca. Assim, é óbvio, é meio burro o seu statement, o que você disse. Dispara exatamente a mesma munição e é tão confiável quanto. Aliás, pra quem não sabe, se você montar o seu próprio fuzil, é muito mais fácil de você colocar peças premium, né? Peças top de linha, como um cano e um ferrolho melhor, é um buffer melhor, tô falando de AR-15, mas qualquer arma, se você montar a sua própria arma, você faz ela mais barata e muito melhor, mais leve, mais confiável do que uma arma de fábrica, porque você tá dando atenção aos detalhes e arrumando cada peça do jeito que você gosta. Então, eles podem ser, não moedas mortais, eles são iguais, é um pedaço de aço, tá? Com uns plasticões aqui. É isso que um fuzil é, tá? Eles falam sobre o lower 80%, pra quem não sabe, o lower é essa parte de baixo aqui do fuzil do AR-15, só essa peça aqui que eu já destaquei, tá? Eu vou tirar de novo só pra vocês verem, tá? Se você conseguir. Essa peça aqui de baixo é o lower. Eu não inclui isso aqui, não inclui o cabo nem a coronha, nem as peças de dentro. O lower é essa peça de alumínio aqui. Ela é a única peça nos Estados Unidos que tem numeração e a única peça que você compra com checagem de antecedentes. Todas as outras você pode comprar pela internet, receber na sua casa ou numa loja, tanto faz. Mas essa parte aqui é a arma de fogo pra fins de legislação americana. Então, quando você vai comprar o seu AR-15, você pode comprar a arma inteira ou montar e comprar essa peça e montar as peças, todo o resto em cima dela, tá? O que tem aqui, o que é 100% legal de fazer, é eles te vendem essa peça aqui semi-acabada e você vai lá com uma furadeira, tá? É um negócio meio chato de fazer, mas é possível, você só precisa de uma furadeira. Você vai lá, tem um moldezinho e você faz a sua peça de baixo. Quando você faz isso, não é necessário passar numa checagem de antecedentes criminais. E tem gente que faz isso porque não quer entrar no radar do governo, tá? Eu acho besteira fazer isso do ponto de vista de um residente aqui nos Estados Unidos, porque essas peças é até mais barato, mais fácil você comprar numa loja, em cinco minutos você sai de lá com um lower desses daqui, tá? Pra exportar contrabando, eu entendo por que eles fazem isso. Mas isso não vai acabar, você pode fazer essa peça de alumínio no Brasil mesmo, é só usinar essa peça. Tem gente que faz de plástico, já tem gente fazendo essa peça de polímero hoje em dia. Então não é uma coisa de outro mundo, tá? Mas assim, exportar peças, tá? Exportar peças dos Estados Unidos é legal desde que você tenha, dependendo do tipo de arma, aprovação do Departamento de Estado, que esses contrabandistas não fazem isso, óbvio, mas se você é um atirador, se você é um policial, forças policiais podem sim comprar peças com aprovação prévia do Departamento de Estado e no Brasil do Exército. Isso é regulado sim nos Estados Unidos, na matéria deixa entender que isso não é regulado nos Estados Unidos, o que é mentira, tá? Ou eles simplesmente não colocaram lá pra dar essa impressão, mas é regulado sim, existe um regulation que chama ITAR, International Traffic in Arms Regulations, tá? Que não regula só peças de armas, regula armas, regula munições, treinamentos, regula muitas coisas, treinamentos militares, policiais, regula muitas coisas em relação a armas, tá? Inclusive conhecimento a respeito de armas, em alguns casos, mas armas de, sei lá, armas nucleares, essas coisas, você não pode passar essa informação pra fora do país, tem uma série de restrições, tá? O fuzil entra, o fuzil, uma pistola semiautomática, entram nessas restrições de peças, tá? Você tem que ter, ou de arma, de peças, de munições, você tem que ter uma pré-aprovação do Departamento de Estado. Então quando um americano, um brasileiro que mora aqui nos Estados Unidos manda peças de fuzil como contrabando pro Brasil, cano, que não é controlado internamente nos Estados Unidos, ele está cometendo um crime, está quebrando o ITAR, entendeu? Então existe um grupo que investiga isso, tá? E isso é um crime nos Estados Unidos, não é assim oba-oba como a reportagem diz, tá? Todos esses componentes, inclusive carregadores de, entre aspas, alta capacidade, são itens controlados para exportação. Eles precisam de uma licença e de uma pré-aprovação do Departamento de Estado. Alguns itens como espingardas pra competição e alguns outros itens mais, que eles dizem, esportivos, só precisam de aprovação do Departamento de Comércio. É uma aprovação mais fácil. Eu estudei isso porque eu estava pensando até em abrir um negócio desse tipo nos Estados Unidos, já desisti da ideia, porque é muito trabalho e pouco retorno. Mas existe sim controle, existe sim quebra de regras se você exportar uma peça dos Estados Unidos. Isso inclusive é crime se você vem pra cá, comprar peças e levar na sua mala. Se te pegarem no aeroporto, você pode... não é uma boa ideia, digamos assim. Tanto aqui nos Estados Unidos, quanto no Brasil, tá? Eles entrevistaram também, deixa eu pular, eu entrei num assunto muito técnico de legislação. Eles entrevistaram um especialista em leis nos Estados Unidos. Essa Globo precisa arranjar uns especialistas um pouquinho melhores, tá? Cara, os caras... Os caras... Porra, cara. A Globo não tem liufas de legislação e ainda pega uns especialistas estranhos. Mas tudo bem, não conheço o cara. O cara pode ser até bom em outras áreas, mas... Ele desconhecia o Itar, que eu acabei de mencionar pra vocês, que é crime você mandar uma peça pro Brasil. E ele fala... Ah, nunca ouvi falar em contrabando de peças. Não? Porra, eu já escuto falar disso desde... Faz 10 anos que eu escuto isso, que existe contrabando de peças. Isso é controlado pelo Itar. E existem regulations... Regulations, tá? Esqueci o nome em português agora, porra. Uma agência reguladora que controla isso nos Estados Unidos. Então, se ele nunca ouviu falar isso, porque ele não serve pra dar reportagem pra Globo. Mas metade de quem tá lá também não serve. Então, é isso aí, pessoal. Eu só queria fazer esse vídeo rapidinho pra falar de novo, assim, dessa fixação que o Fantástico tem por fuzis. A solução no Brasil, pessoal, não é proibir o fuzil. É impossível, impossível, controlar as fronteiras do Brasil. Vou fazer, talvez, até outro vídeo sobre isso. O Brasil tem, se não me engano, 16 mil quilômetros de fronteiras com quase todos os países da América do Sul. Com exceção de dois. E não consegue controlar. Bem, não consegue controlar e nunca vai conseguir controlar. É impossível, tá? E uma fronteira molhada no Oceano Atlântico, uma das maiores do mundo. É impossível, impossível controlar isso. Pra você ter uma ideia, os Estados Unidos controlam mal e porcamente uma fronteira de menos de 3 mil quilômetros com o México. Um país só, 3 mil quilômetros, 5 vezes a 6 vezes menor do que a fronteira seca do Brasil. E os Estados Unidos não conseguem controlar a fronteira do México. Passa tudo ali. Passa arma, passa droga, passa gente. O Trump quer fazer um muro. Mesmo assim, vai continuar sendo difícil de controlar. Vai dificultar um pouco. Mas é impossível, tá? A solução não é você atacar um pedaço de aço. A solução é você prender ou matar o vagabundo. Ou, no caso de prender, de preferência matar, mas no caso de prender o vagabundo, você tem que deixar ele preso. Essa é a solução. Botar a culpa num pedaço de aço com plástico é muita burrice. Não vai adiantar nada. O brasileiro comum pode ter um fuzil em casa? Não. Ah, então como é que os traficantes têm? Eu acho que o brasileiro comum deveria ter um fuzil em casa. Pra sua própria sobrevivência. Tanto contra os bandidos, que já tomaram conta do Brasil em todos os sentidos. Quanto contra o governo que é tomado por bandidos. Essa é a minha opinião. E nos Estados Unidos é exatamente assim. Você pode ter um fuzil em casa. Pode ter vários. Pode ter 50. Pode ter um milhão de fuzil em casa se você quiser. Se você não fizer nada de errado com isso, não tem problema nenhum. Mas é isso, pessoal. Um pedaço de aço e de plástico não é o problema do Brasil e do Rio de Janeiro. O problema do Rio de Janeiro são políticos corruptos, bandidos em todas as escalas do poder. Entendeu? Esse pessoal devia estar preso ou morto. Eu até brinquei ontem. Eu falei 5% da população do Brasil é peso morto. Ele causa 80% dos males. Pra mim, se tivessem mortos ou presos, de preferência mortos, seria melhor. Porque aí não tem custo. Do governo não precisa ficar bancando esses caras na prisão. Fazer que nem o Duterte na Indonésia. Que falou, traficante, bicho. Não precisa nem julgar. Não precisa trazer pra cadeia. Pra gastar dinheiro. É um pouco... Como é que se diz? Intolerância? É um pouco excessivo isso? Talvez seja. Mas é a realidade. Infelizmente, é a realidade. Vocês vão continuar enxugando gelo no Brasil e não vai adiantar absolutamente nada. A receita do Rio de Janeiro, errada, está sendo aplicada faz 30 anos. Continua dando errado, piorando. E eles continuam atacando a mesma coisa. Ah, o problema era a arma de fogo do cidadão de bem. Agora o problema é o fuzil. Ah, daqui a pouco o problema são as munições mágicas de Marte. Entendeu? Nunca vai ter... Acabar isso. Do jeito que tá, nunca vai acabar isso. Só vai ter mais policiais mortos. Aliás, tem muitos policiais que acreditam nessas mentiras. Eles precisam... Crescer intelectualmente um pouco mais. Não tô criticando toda a categoria. Mas eu tô de saco cheio de policial desarmamentista. Porque você é parte do problema. Tá? E é isso, pessoal. Eu vou terminar aqui, senão eu tô fazendo já divagando aqui. É isso aí, pessoal. Um grande abraço. Até mais. Tchau, tchau.